Já a seguir, o Semanário Económico. BNI. Milhões de braços. Uma só força. Boa noite. Já está com o Semanário Económico. Numa edição em que vamos destacar o setor dos hidrocarbonetos em Moçambique, há de se recordar que o Instituto Nacional de Petróleos assinalou este ano, em agosto, precisamente, os 20 anos da sua criação. Esta efeméride representa para nós uma oportunidade de emergirmos no setor e procurar perceber como é que está esta instituição a atuar dentro do seu mandato e como é que ela observa a evolução que o setor tem estado a registrar, desde a sua criação até ao presente momento. Para aflorar esta situação, o nosso convidado é, precisamente, o Presidente do Conselho da Administração do Instituto Nacional de Petróleos, Nazário Pangalana, a quem dou boas-vindas ao Semanário Económico. Parabéns pelos 20 anos. E cá estamos, 20 anos depois, quando olha para esta instituição, o que é que vê? Obrigado pelo convite. Olha, olhando para os 20 anos, foram 20 anos de vários desafios, mas também de muitas conquistas. Olhando para trás, conseguimos notar que houve um crescimento visível, tanto a nível do nosso quadro pessoal, como a nível do nosso desempenho como instituição. Então, sentimos-nos orgulhosos e felizes no que estamos a fazer e continuamos a crescer nos próximos tempos. É uma máquina complexa este Instituto Nacional de Petróleo, quando olha para o seu mandato, as suas competências e as suas atribuições. A complexidade surge pelo fato de o setor ser complexo. Então, nós estamos para... As nossas atribuições são de regular, administrar, fiscalizar e promover as atividades petróleiras. Então, a indústria em si é complexa, então acaba transformando essa complexidade para o nosso. Os stakeholders, os players, têm facilitado a atuação do ENP, ou nem por isso há um esforço redobrado que a instituição tem que fazer para fazer valer as suas atribuições, as suas competências e não deixar ali um vazio na regulação deste complexo setor, como se referiu. O processo foi longo e acabamos estando alinhados nesse sentido. E achamos que há uma interação muito boa. Então, obviamente, há a necessidade de se encontrar um equilíbrio entre os interesses de cada lado. E nós estamos no caminho de se encontrar esse equilíbrio. E o trabalho tem sido... Quando chega aos 20 anos, o que é que o ENP celebra exatamente? Houve muitas conquistas e estamos a celebrar essas conquistas. E também estamos a celebrar, não só conquistas do ENP como tal, mas também do setor. Nós viemos de 2004, como se faz em 2004, na altura só de um projeto, que era de Pante Temano, mas hoje temos a passear de rumo a tantos projetos. E esperamos ter muito mais. E vamos tentar perceber precisamente esses aspectos mais adiante neste programa. É este o tema que vamos desenvolver mais adiante no tema de fundo do Semanário Econômico. Para já, eu chamo a sua atenção aos títulos dos outros assuntos preparados para a presente divisão. Cooperativismo moderno, sustentabilidade de movimento, passa pela formação para melhor competir no mercado. Hoje, se for, por exemplo, na Zona Norte, vai encontrar cooperativas que produzem, agregam à sua produção, negociam melhores preços e até estão ligados com o mercado de fora, o mercado da Europa. Procura de medicamentos, gap existente no país, gera oportunidade para o setor privado investir na indústria de produção de fármacos. Podemos pensar conjuntamente em produzir em Moçambique, porque temos uma preferência em relação à aquisição por parte do Estado. Sistemas modernos de irrigação, beneficiários reportam ganhos socioeconómicos. Estamos a produzir mais, já, produzir esse tipo de semente. Consigo fazer este tipo com o meu grupo. Um dos temas que iremos desenvolver no nosso bloco de atualidades tem a ver com o cooperativismo moderno. Temos a percepção sobre este tema, mais ligado a uma economia mais centralizada, menos liberal, portanto, mas o fato, porém, é que o conceito de cooperativa evoluiu, o cooperativismo moderno almeja, nesta altura, atuar como uma organização verdadeiramente comercial. Na área de castanha de caju, temos empresas, neste momento, que estão ligadas e recebem a matéria-prima a partir das cooperativas. E a matéria-prima que é recebida a partir das cooperativas é ter mais qualidade comparado com aquela que vem dos produtores não organizados em cooperativas. Dos 800 milhões de dólares que constituem o valor de mercado do setor farmacêutico em Moçambique, que o setor empresarial moçambicano preenche apenas metade deste valor, o que demonstra a oportunidade que é este setor da indústria farmacêutica no país, uma indústria com necessidades futuras crescentes e que exigem efetivamente o estabelecimento de uma capacidade de manufatura local de fármacos. Podemos pensar conjuntamente em produzir em Moçambique porque temos uma preferência em relação à aquisição por parte do Estado. Apesar de tímido, o setor empresarial sinaliza que o crescimento da economia tem sido efetivamente consistente e augura ainda um rebustecimento dessa consistência em 2025. Num olhar para o futuro, perspectivamos com aproximar do fim desse ciclo governativo e advento do novo ciclo, que resultará nas eleições de outubro propósito, um governo cada vez mais amigo dos investimentos e da classe empresarial em geral. perspectivamos um governo que se venha a inspirar nos enormes ganhos dos processos e mecanismo de diálogo público-privado para o fortalecimento de um clima de confiança entre a classe política e empresarial. Graças ao investimento social feito pelas empresas, a pequena agricultura feita pelo setor familiar tem estado efetivamente a transformar-se. Temos o exemplo na província de Inhamban, em que agricultores experimentam agora uma nova realidade que foi insuflada pelo investimento social que a multinacional Sassol está a implementar nas áreas adjacentes aos locais onde neste momento desenvolve as suas operações. Já não há sofrimento de água, porque antigamente usávamos o poço, agora estamos com esse sistema aqui, estamos a arregar bem. Esta emenda informativa do presente semanário e econômico, há de se recordar que temos também a efeméride dos 20 anos do Instituto Nacional de Petróleo para analisar com o presidente do Conselho de Administração do MP, Nazário Bangalã, que está aqui em estúdio, aliás já tivemos a oportunidade de ter uma interação inicial, uma interação de enquadramento sobre o assunto que vamos aflorar mais adiante no tema de fundo da presente edição. Para já uma porta-pausa e eu volto para o desenvolvimento do nosso bloco de atualidade. Este é o Semanário Econômico. O setor cooperativo, parte da economia social aprimora e aprofunda a sua atuação, sem negligenciar a sua dimensão social, o movimento cooperativo moderno em Moçambique pretende efetivamente ter capacidade de atuar em pé de igualdade com as organizações comerciais. Criado há mais de 100 anos no mundo e implantado pela primeira vez durante o período colonial, o movimento cooperativo começou a ganhar dimensão e propagação depois da independência, tendo muito recentemente, no ano 2000, evoluído para estágio moderno, graças à introdução de novos instrumentos normativos que alteraram o foco que antes era meramente social. Na antiga lei não existia. O ato cooperativo é um processo de troca de serviços entre a cooperativa com os seus membros. Outro modernismo é que as cooperativas atuais orientam-se nos aspectos econômicos, sem negligenciar ao mesmo tempo aspectos sociais. Então eles trazem uma composição perfeita, diferentemente das empresas ou sociedades normais que simplesmente estão interessadas no lucro. O formato moderno de cooperativas parece ser aquele que mais desperta interesse, levando a que muitas pessoas adiram a este movimento. Sinais evidentes são o rápido crescimento tanto em membros como em cooperativas criadas. Atualmente, Moçambique conta com 1 milhão e 500 mil membros cooperativistas que estão organizados em mais de 10 mil cooperativas e pré-cooperativas. Deste número, pelo menos 350 estão afiliadas na Associação Moçambicana para a promoção do cooperativismo moderno AMPCM, responsável por este grande movimento com impacto assinalável nas comunidades e na economia local. Nestes 14 anos de existência da AMPCM, tem estado a criar modelos de cooperativas. E hoje, se for, por exemplo, na zona norte, vai encontrar cooperativas que produzem, agregam a sua produção, negociam melhores preços e até estão ligados com o mercado de fora, mercado da Europa. Estão ligados a empresas ou indústria nacional, por exemplo, na área de castanha de cajum. Temos empresas, neste momento, que estão ligadas e recebem a matéria-prima a partir das cooperativas. E a matéria-prima que é recebida a partir das cooperativas tem mais qualidade comparado com aquela que vem dos produtores não organizados em cooperativas. Para o AMPCM, a produção em escala está a ser um fator de preferência das empresas que demandam a produção das cooperativas. Nesta relação, surgem ganhos com efeitos multiplicadores na economia. Em regiões longínquas e até em algumas isoladas, as comunidades aprimoram a qualidade, valorizando a sua produção no mercado. O que faz com que os processadores ou os seus parceiros de negócios queiram continuar a trabalhar com as cooperativas exatamente por causa destes aspectos. Mas não só. As cooperativas, além de apoiar os seus membros, elas também apoiam a comunidade onde elas estão inseridas. Portanto, trazem maior valia. Hoje em dia, as cooperativas estão nas comunidades mais recônditas em que não é possível encontrar qualquer outro tipo de empresa. E estão lá a promover o desenvolvimento socioeconômico, trazendo serviços que as comunidades precisam. Serviços para os seus membros e serviços para a comunidade onde elas estão. Serviços, por exemplo, da comercialização, serviços, por exemplo, de lojas de insumos, agrícolas, serviços, neste momento temos cooperativas que fornecem, por exemplo, mudas, plântulas de castanha de caju com boa qualidade. Lá nas zonas recônditas, onde não é fácil encontrarmos as empresas normais. Por este seu papel social e também económico, a MPCM defende que as cooperativas devem merecer um tratamento especial. O que é uma proposta de ter benefícios fiscais. Esta contribuição merece uma outra forma de retribuição por parte do governo, olhando exatamente aquilo que é o seu impacto na vida socioeconômica das pessoas lá nas comunidades. Atualmente, as ambições das cooperativas passam pela sua participação no mercado internacional, onde elas detectam oportunidades decorrentes de cada vez uma maior abertura dos mercados. Reconhecem, no entanto, que para lá estarem, devem primeiro capacitar-se. Elas devem estar preparadas para competir em pé de igualdade com outras empresas. Então, elas formam-se. Refere a educação, informação e comunicação das cooperativas. Então, as cooperativas pautam pela contínua educação, que é para saber exatamente o que é necessário para elas estarem melhor. Saber o que produzir, como produzir, onde buscar os insumos, onde está o mercado, que tipo de produto é necessário. Então, esta informação é muito importante. Por reconhecer que tem na Plataforma das Alianças suporte para desenvolver-se, a MPCM estabeleceu laços com várias cooperativas do mundo, com particular destaque em África e Europa. O potencial de consumo do mercado dos medicamentos em Moçambique está avaliado em cerca de 800 milhões de dólares, dos quais apenas metade está neste momento comprometido. Contudo, as roturas de fornecimento, aliados à falta de capacidade de produção interna, têm estado a definir o atual momento deste setor. Ao invés de encarar este constrangimento, este gap, como uma dificuldade, propriamente dito, os operadores estão a olhar para esta situação como uma oportunidade para mobilizar investimentos que permitam uma transformação do setor industrial farmacêutico em Moçambique. O potencial de consumo de medicamentos em Moçambique, neste momento, ronda os 800 milhões de dólares, mas o consumo real atinge somente os 400 milhões de dólares, ou seja, metade em relação àquilo que seria necessário para resolver os problemas de saúde. Segundo a Sociedade Moçambicana de Medicamentos, vários fatores concorrem para esta realidade. As razões vão desde dificuldades económicas do país, que não permite consumos maiores, mas há também registro de aspectos relacionados à rotura nos fornecimentos de medicamentos, não permitindo que as pessoas tenham acesso aos fármacos à medida das suas necessidades, não de ser visto como um problema. O fosso entre o potencial e o consumo real em Moçambique é encarado como uma oportunidade para a atração de investimento privado para o desenvolvimento da indústria de medicamentos, aproveitando a presença da Indian Business Chamber e IBC, que trouxe para Moçambique uma delegação empresarial para explorar oportunidades de investimentos, a Sociedade Moçambicana de Medicamentos apresentou o quadro geral do que se pode ainda fazer para a expansão do mercado de produção e consumo de fármacos no país. Temos também um programa nacional, que é o PRONAI, que é um programa que estabelece as linhas gerais para a facilidade de produção ou de constituição de indústrias em Moçambique. E mais recentemente, em 2022, foi lançado o PAI, que é o Programa de Aceleração Econômica, que no contexto da indústria tem uma medida muito importante, a medida 12. A medida 12 preconiza que o Estado é obrigado a comprar tudo aquilo que se produz localmente. Ou seja, para os nossos parceiros indianos, em vez de pensarem em produzir na Índia e observar todo um conjunto de barreiras para trazer o produto para Moçambique, podemos pensar conjuntamente em produzir em Moçambique, porque temos uma preferência em relação à aquisição por parte do Estado. E deixa também dizer que no mercado moçambicano, contrariamente a outros, 85% do mercado é o setor público. Apenas cerca de 15%, 10% a 15% é o mercado privado. Então, significa que temos uma franja de mercado muito importante, que já nos oferece a garantia da aquisição. Temos uma preferência doméstica de 20%, ou seja, todo o produto feito em Moçambique tem esta vantagem. E também temos uma priorização no registro. Entre registrar um produto feito em Moçambique e registrar um produto importado, há uma diferença. O produto feito em Moçambique tem uma facilidade maior no registro. No entanto, a Sociedade Moçambicana de Medicamentos destaca que existem no país desafios legais e de capital humano para a viabilização de um projeto de construção de uma indústria de fármacos. Ao contrário de muitas indústrias de mão de obra intensiva, aqui estamos a falar de mão de conhecimento intensivo. Ou seja, aqui precisamos de quadros qualificados para trabalhar nesta indústria. E praticamente muito poucos com preparação para trabalhar em indústria farmacêutica. Portanto, aqui temos o desafio também de contar com a colaboração indiana para trazermos mais quadros preparados para Moçambique. Quem investir em Moçambique deverá preparar-se para beneficiar do vasto mercado regional da SADC, com os países desta organização, Moçambique assinou vários acordos para facilitação de registro e circulação de produtos farmacêuticos produzidos dentro do espaço da SADC. Apesar de principiante na indústria de fármacos, no vasto leque dos que já circulam no mercado, Moçambique já consegue produzir em quantidade suficiente o paracetamol, cotrimoxazol e metamorfina, medicamentos de grande requisição e consumo, no Serviço Nacional da SADC. O setor privado nacional sinaliza que o desempenho empresarial, não obstante ser tímido, está a registrar melhorias, influenciadas por reformas que foram introduzidas pelo governo ao longo do ano, sobretudo nos regimes de licenciamento de empresas e na facilitação do acesso, ou melhor, na facilitação de vistos para investimentos no país. O setor privado afirma que o ambiente macroeconômico em que as empresas nacionais operam é caracterizado por uma tendência tímida de melhoria, resultante da redução da taxa de inflação, redução das taxas de juros, manutenção da estabilidade cambial. Como resultado do desempenho empresarial medido através do índice de robustez empresarial, registra-se uma expansão de um ponto percentual entre o primeiro e o segundo trimestre, de 30% para 31%. Este resultado aponta para a persistência dos desafios na economia, que, dada a sua imensidão, ainda resultam da fragilidade do desempenho empresarial. Mas já no capítulo das reformas, o setor privado assinala mudanças positivas que estão a ditar uma nova dinâmica da tendência dos investimentos, são sinais que resultam do diálogo travado ao longo dos anos entre o governo e o setor privado. Também foi possível constatar que há medidas que já mostram algum impacto direto na melhoria do ambiente de negócios e numa maior atratividade do setor nacional para novos investimentos. A título de exemplo, o custo de iniciar uma atividade empresarial reduziu em cerca de 60% desde 2018 para cá. Como resultado do decreto de mera comunicação prévia e a supressão de algumas obrigatoriedades legais, como é o caso do Alvará e outros custos da cadeia. Outro sim, destacamos os avanços tendentes a tornar o país mais atrativo para a entrada de turistas e homens de negócios. O setor privado realça os ganhos alcançados ao longo de vários anos de diálogo com o governo como um legado que pretende manter e defender a bem do melhor ambiente de negócios e do desenvolvimento económico. No olhar para o futuro, perspectivamos com aproximar do fim deste ciclo governativo e advento do novo ciclo que resultará nas eleições de outubro para o próprio um governo cada vez mais amigo dos investimentos e da classe empresarial em geral. perspectivamos um governo que se venha a inspirar nos enormes ganhos dos processos e mecanismos de diálogo público-privado para o fortalecimento de um clima de confiança entre a classe política e empresarial. Estes dados foram avançados nesta sessão de Moss Business recentemente realizada em Maputo e organizada pela Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos da América. Estamos a trabalhar para que as nossas ações possam cada vez mais edificar o futuro do nosso país olhando sobretudo para as áreas mais estruturadas e por essa razão contamos dentro da nossa Câmara com diversos setores da nossa economia desde primário, secundário e terciário. Contamos com grandes empresas mas também contamos com micro, pequenas e médias empresas. Caros membros, esta é uma ocasião para que cada um de vós possa estreitar as suas relações de negócios para que aqueles pilares que definem a Câmara de Comércio Moçambique-Estados Unidos sejam hoje revitalizados. Atualmente, com pelo menos 100 membros, a CISIMUSA foi criada em 1994 com a intenção de estimular intercâmbios entre empresários de Moçambique-Estados Unidos da América para aproveitarem as facilidades de interação comercial estabelecidas no contexto do agoa. Um pouco por todo o país o setor agrário familiar concretamente está a registrar transformações notórias mas produto de vários projetos e iniciativas quer de organizações não-governamentais quer através do investimento social que é realizado ao abrigo das ações da responsabilidade social das grandes empresas sobretudo aquelas afetas ao setor administrativo. O exemplo que trazemos é da Sazual que tem estado a influenciar mudanças qualitativas na produtividade do setor agrário familiar nas zonas adjacentes às suas operações nos distritos de Inhaçoro e Govuro em Inhamban. O modo de produção prevalecente nas comunidades rurais em Moçambique constitui um desafio crítico para o incremento da produtividade e alcance da autossuficiência alimentar. Regra geral, no campo as comunidades produzem regime de saqueiro o que muitas das vezes compromete as colheitas resultando em quebras na produção e produtividade esse é o principal fator gerador da escassez de alimentos e fome no campo. Com a implementação dos projetos da Sazol a realidade destas comunidades está a mudar experimentando novas dimensões de interação com megaprojetos centradas no desenvolvimento local parte da cultura corporativa nos espaços em que se insere. A Sazol está a implementar modelos que permitem às comunidades beneficiarem de intervenções específicas em várias áreas socioeconómicas no contexto do programa designado Acordos de Desenvolvimento Local. Ao abrigo desta iniciativa em curso de 2019 Inhaçoro, por exemplo, está a beneficiar do sistema de irrigação que utiliza a tecnologia de ponta. A introdução deste equipamento tem a meta de garantir eficiência e sustentabilidade ao abrigo do compromisso maior da Sazol de induzir o desenvolvimento local. Trata-se de um exemplo inspirador de como a colaboração entre empresas e comunidades pode gerar mudanças significativas e duradouras no modo de produção de alimentos diversos. A lista das culturas impactadas incluiu a couve, alface, milho, cenoura, tomate, pimenta, batata reno, entre outros produtos. Quando entrei a Sazol, como já a machamba é um pouco grande, estamos a produzir mais, já produzindo esses tipos de sementes, batata reno, quando vemos que o semento que produzimos, o manjo que é, a petrava também produzimos, a alho também tem quantidade de cebola, tudo. Estamos a produzir. Conseguimos comprar o que dá acesso em casa, fazer com a escola, a criança, tudo por tudo, essa ajuda que tem. O que mudou para mim, consigo fazer estica com o meu grupo e consigo sustentar as minhas crianças na escola, tanto na minha casa mesmo. No total, quatro sistemas de irrigação integrados beneficiam quatro comunidades distritos de Inhaçor no âmbito dos Acordos de Desenvolvimento Local. Os sistemas estão implantados nas localidades de Buxanen, Chitzacanen, Malanguti e Nyakoolo, beneficiando mais de 120 famílias. Ampliamos nesta altura a nossa perspectiva, avançamos para a atualidade econômica, agora no plano internacional. Ao longo das últimas duas décadas, a China tornou-se o maior parceiro comercial de África, com investimentos que têm transformado o continente. Em 2023, os investimentos diretos chineses em África atingiram 49 mil milhões de dólares, com foco em infraestruturas, energia e tecnologia. Estes investimentos têm sido cruciais para o crescimento económico africano. Na cimeira de 2021, em Dakar, a China comprometeu-se a investir 40 mil milhões de dólares em projetos por todo o continente, promessas que incluíram também o fornecimento de um bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 e o apoio à criação de zonas económicas especiais. Estas iniciativas são vistas como fundamentais para o crescimento futuro de África. Contudo, a implementação destes compromissos não está isenta de desafios. A crescente dívida de África com a China, que ultrapassa já os 145 mil milhões de dólares, levanta preocupações sobre a sustentabilidade económica do continente. A China tem respondido com renegociações de dívidas, mas as críticas à sua influência em África persistem. A pandemia da Covid-19 revelou vulnerabilidades das economias africanas. A resposta da China, com o fornecimento de vacinas e o apoio à produção local, foi vital, mas sublinhou a necessidade de África alcançar uma maior autossuficiência, especialmente nas áreas da saúde e da segurança alimentar. Em Moçambique, os investimentos chineses continuam a ser um pilar essencial para o desenvolvimento do país. Infraestruturas, energia e agricultura são áreas-chave que têm beneficiado de capital chinês. Com a realização da Cimeira 2024, Moçambique e outros países africanos vão procurar garantir que esses investimentos continuem a fluir, mas com um foco maior em sustentabilidade e benefícios a longo prazo. Em termos de investimento, a China continua a ser um parceiro estratégico para Moçambique. Nos últimos cinco anos, a China investiu cerca de mil milhões de dólares em Moçambique, com foco particular em infraestruturas. O comércio entre os dois países também registrou crescimento, atingindo aproximadamente 4,6 mil milhões de dólares em 2022, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Este comércio abrange uma variedade de setores, destacando-se a área de infraestruturas e o setor agrícola, onde Moçambique procura atrair ainda mais investimentos chineses. Em termos de investimento, a China continua a ser um parceiro estratégico para Moçambique. A África e a China estão em mais de uma Cimeira do Focac. O futuro dos investimentos chineses no continente parece promissor, mas não isento de desafios. A capacidade de ambos os lados em negociar termos justos e equilibrados será fundamental para que esta parceria continue a contribuir para o desenvolvimento sustentável de África. Durante a sua participação no Oil Energy and Seas 2024, o evento internacional de energia realizado na Noruega, o CEO da Total Energies, Patrick Poyane, lançou duras críticas às políticas energéticas do G7. O executivo destacou que a decisão dos países do G7 de excluir o financiamento do projeto de gás natural em África representa um risco significativo para a transição energética global e pode comprometer o desenvolvimento econômico do continente africano. Para Poyane, o gás natural é essencial para a matriz energética de África, crucial para a industrialização e para fornecer energia acessível e confiável à população. Ele enfatizou que a exclusão do financiamento destes projetos pelo G7 pode criar barreiras significativas para a transição energética que tanto se busca. O CEO da Total Energies sublinhou ainda o papel vital do gás de petróleo liquefeito, o GPL, como uma solução prática para substituir o uso de lenha e carvão para cozinhar, práticas que causam centenas de milhares de mortes anuais em África devido à poluição doméstica. Poyane destacou que a Total Energies está a investir 400 milhões de dólares num projeto no Uganda que visa fornecer GPL a cerca de 50 milhões de pessoas na região. Estas declarações são especialmente relevantes no contexto de Moçambique, onde o projeto de gás natural liquefeito na bacia do Revuma, liderado pela Total Energies, tem o potencial de transformar o país num dos maiores exportadores de gás natural do mundo. Avaliado em cerca de 20 mil milhões de dólares, o projeto enfrenta desafios significativos, incluindo questões de segurança na província de Cabo Delgado, que levaram à sua suspensão desde 2021. As críticas de Poyane à exclusão de financiamento de gás natural sublinham a importância de políticas energéticas inclusivas que reconheçam as necessidades específicas de regiões como a África. Para Moçambique, a continuidade e sucesso do projeto da bacia do Revuma são cruciais não só para atender as necessidades internas de energia, mas também para impulsionar o desenvolvimento econômico do país e assegurar a segurança energética da região. À medida que o debate sobre as políticas de financiamento ocidentais continua, torna-se claro que uma revisão dessas políticas será essencial para garantir uma transição energética justa e inclusiva, que beneficie tanto o desenvolvimento econômico quanto as metas ambientais em África. Fechamos o nosso bloco informativo, prossegue a análise aqui no Semanaio Econômico após o intervalo com Nazário Balangane, presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional do Petróleo. O que indicia é que vamos analisar não só a atuação, o âmbito da atuação desta instituição, os desenvolvimentos ao longo dos 20 anos que celebra, assinalados em agosto deste ano, mas olhamos para toda uma perspectiva de desenvolvimento da indústria de hidrocarbonetos em Moçambique. Isto a seguir ao curto intervalo que chamou a sua atenção para já. Você está com o Semanaio Econômico. Estamos no tema de fundo e conforme anunciamos nesta altura vamos então com mais profundidade precisamente olhar para o Instituto Nacional do Petróleo. Mais do que olhar para esta instituição vamos tentar trazer aqui uma panorâmica deste setor tendo em conta os acontecimentos que têm estado a se registrar de um tempo a esta parte e também as perspectivas e expectativas que existem relativamente ao desenvolvimento de todo este setor nas suas múltiplas dimensões e complexidades como aliás se referiu o Presidente do Conselho de Administração do INPE Nazário Bangalande com quem temos esta oportunidade de interagir. Começando exatamente pela instituição. Está a celebrar 20 anos. quando chega a esta altura e ao mesmo tempo faz um recuo para o ponto de partida acredita que está no nível de desenvolvimento institucional desejável 20 anos depois da sua criação? Obrigado. Como dissemos a instituição realmente completa 20 anos ela foi criada pelo decreto 25 para 2004 de 20 de agosto e bem são 20 anos mas o setor do petróleo como tal não tem só 20 anos só para ter dimensão as primeiras iniciativas do setor do petróleo datam de 1904 então de 1904 para cá várias coisas aconteceram incluindo as descobertas de Temani em 1957 e depois tivemos as descobertas de Pandi em 1961 e depois as descobertas logo a seguir de Bose em 1962 e depois a própria produção de Panditaman que aconteceu em 2004 e aí começa a história do INPE mas antes disso quando se viu a dinâmica do setor houve a necessidade de se criar instituições que lidassem com o setor de petróleo é aí onde é criada a ENH em 1981 então a ENH ainda como braço comercial do governo mas ao mesmo tempo regulava o setor para o caso de aliciamento e tudo mais e em 2004 pela dinâmica do setor houve a necessidade de criar entidades específicas a ENH como braço comercial e uma outra entidade para revelar pela regulação que é o caso do INP então é criado o INP e quando se criou uma instituição tem que se adotar de instrumentos de quadro técnico já havia um quadro técnico que trabalhava no setor mas havia necessidade de fortalecer a instituição é que foi recrutado uma mão de obra basicamente nas universidades e havia necessidade de treiná-los porque o setor é um setor específico então treinou-se esses quadros e conseguiu-se nesse período cumprir com as atribuições que o INP tem que é de regular que é de administrar que é de fiscalizar e também de promover as operações petróleficas e nós vimos que isso foi acontecendo só que já em 2010 houve mais descobertas então houve necessidade de reforçar ainda mais e nós olhando para o que aconteceu nos 20 anos sentimos-nos como instituição sentimos-nos orgulhosos para conseguirmos capacitar os nossos técnicos conseguimos criar condições de trabalho porque para falar de softwares para geoscientistas e engenheiros as condições estão lá os técnicos estão capacitados mas obviamente como disse é um setor que está sempre em desenvolvimento então nós sentimos a necessidade de sempre treinar os nossos técnicos uma adequação permanente contínua exatamente uma adequação contínua mas olhando para nós hoje nós achamos que estamos em condições estão capacitados para exercer o mandato que tem desses 20 anos o que é que pode enumerar como principais conquistas obviamente que enumerou uma série de eventos cronológicos da indústria de hidrocarbonetos em Moçambique mas do ponto de vista do ENP quais é que foram as principais conquistas institucionais nestes 20 anos bem institucionais como tal poderíamos dizer para antes nós temos como atribuição promover o setor do petróleo e nesses 20 anos conseguimos lançar vários concursos e esses concursos resultaram em descobertas e essas descobertas resultaram também em aprovação de planos de desenvolvimento de projetos aprovados e olhando para isso nós achamos que ficamos felizes as nossas atribuições estão sendo devidamente cumpridas um exemplo não são descobertas a própria produção estamos agora a celebrar o Coral Sul que está em produção e esperamos que outros projetos grandes projetos que estão na Bacia do Vuma também brevemente comecem entrem em produção então olhando para os 20 anos achamos que estamos já Estes estas estas descobertas os concursos lançados são praticamente as principais conquistas que desafios é que esta estes desenvolvimentos colocam ao INP referiu-se que de um setor complexo em constantes transformações que exigem uma adequação um acompanhamento contínuo por parte do regulador neste caso do INP e quais são os desafios para o INP fazer o acompanhamento devido e estar sempre presente onde se lhe é esperado que esteja presente e atue é um setor dinâmico então os desafios é nós fazermos esse acompanhamento entendermos qual é a dinâmica do setor então nós temos através de intervenção no próprio terreno e temos conseguido superar os desafios e nós temos os nossos regulamentos e também temos um desafio de garantir que os regulamentos que estamos a usar estão alinhados com a dinâmica do setor então há espaço para o caso achamos que o setor está um pouco mais avançado propormos viver os nossos regulamentos mas no preciso momento achamos que os regulamentos que nós estamos a implementar satisfazem ao desafio do setor Olhando para a atuação de regulação e de supervisão como é que o INP desempenha em termos práticos o seu papel de regulador e quais são as práticas de regulação que tiveram do vosso ponto de vista maior impacto no desenvolvimento do setor Uma das coisas que nós temos feito é através de auditorias para nós garantirmos que as atividades que os operadores estão a desenvolver estão em concordância com os regulamentos então fizemos auditorias em vários níveis temos questão da própria produção temos questões ambientais que é muito importante garantir que as operações estão sendo conduzidas sem grande impacto para o ambiente ou com impacto zero para o ambiente então nós temos feito essa supervisão através de auditorias e de acompanhamento diário das atividades dos operadores Neste processo das auditorias como é que o INP se certifica se assegura que aquilo que é informação aquilo que é a produção dos operadores reflete exatamente aquilo que é produzido no terreno e aquilo que é exportado também corresponde realmente aos volumes e toda a avaliação necessária que é reportada pelos operadores Exato Primeiro a começar que esse acompanhamento não é através de auditorias apenas especialmente da produção é um acompanhamento diário nós fizemos esse acompanhamento de forma diária mas regularmente os nossos técnicos a nossa equipa técnica desloca-se ao terreno para fazer auditorias ao sistema de medição então nós entramos no sistema de medição do operador e vemos como é que ocorreu o processo e nesse processo de garantir transparência nós temos trabalhado com a nossa congênere regulador de energia da África do Sul quando nós fizemos a auditoria em Moçambique a equipa vem se juntar a nós aferrimos como está o sistema de medição em Moçambique e depois vamos para a África do Sul uma equipa conjunta vamos também aferir o que saiu em Moçambique e o que chegou na África do Sul e qual foi o desvio para o mercado nacional e é um sistema fiável que não deixa muitas dúvidas mas como estava a dizer a indústria é dinâmica mais uma vez repito e há métodos provavelmente mais diria que mais modernos para fazer isso não dizendo que o sistema que estamos a usar agora não é eficiente mas nós queremos dar um passo uma evolução tecnológica tecnológica exatamente uma das coisas que estamos a pensar em fazer no futuro é ter o controle no nosso escritório os técnicos estarem a acompanhar o que está a acontecer no terreno requer o investimento requer mas achamos que é um passo importante a ser verdade que estamos a pensar em fazer isso mas agora o controle que está sendo feito nós estamos tão satisfeitos bem estamos a falar na verdade de inovações e um pouco no futuro avanço para esse tópico como é que a ONP tem estado digamos a explorar inovações e estratégias ou como é que pretende implementar essas inovações e estratégias no sentido de fortalecer a indústria e preparar-se para as tendências globais no setor um setor em constante transformação como disse transformações também rápidas por vezes complexas também o que exige muita flexibilidade institucional como é que isto tudo é pensado e é executado por parte do ENP uma das estratégias é essa que falei agora da inovação mas a outra tem a ver com o que disse temos que estar alinhados com o mundo e há uma tendência agora de se consumir energia de forma energia sustentável e falamos da transação energética o mundo está está a olhar muito para a questão de energias limpas e nós não queremos ficar para trás queremos quando era produzir o gás em Moçambique queremos quando era exportar e é nesse sentido que estamos a ver que estratégias que inovações podemos fazer para garantir que esse recurso nosso aqui tenha mercado e uma das coisas que nós temos vindo a fazer é tecnologias por exemplo de captura de hidrogênio queremos pôr um gás descarbonizado no mercado então temos vindo as equipas estão a trabalhar nisso tentar encontrar mecanismos de introduzir tecnologias que vão para permitir a descarbonização estamos a falar do CCS que é uma tecnologia de captura e armazenamento de carbono locais que podem ser feitos esse depósito estamos a fazer mapeamentos e mais do que tudo a regulação então não temos instrumentos legais para a implementação desses projetos então estamos a começar a pensar em como é que podemos implantar esses regulamentos e eu perguntava-lhe a seguir exatamente como é que o NP pretende digamos aumentar a competitividade do setor de hidrocarbonetos em Moçambique tendo em conta os desenvolvimentos dos acontecimentos que temos estado a testemunhar e também essa questão da gestão sustentável dos recursos passa só pela captura do carbono ou há mais do que isso não há muito mais já por exemplo queremos usar o gás natural para produzir hidrogênio é uma tecnologia nova também que ainda não está muito difundida mas achamos que é um gás de futuro para permitir que se use o gás natural da forma mais limpa possível usando o hidrogênio a partir do gás natural para usar um combustível completamente limpo criadas as condições conceptuais vai lançar para o mercado digamos assim em concursos nesse sentido para que entrem os operadores ou pensa que os atuais operadores terão essa responsabilidade ou essa primazia de fazer esse complemento na atual cadeia de valor dos hidrocarbonetos começando por a tecnologia que estava aqui a falar já estamos a interagir com as funcionárias há funcionárias que estão já a trabalhar no terreno para garantir que seja possível as outras já começaram a lançar ideias para que os próximos projetos incluam essa componente agora para a questão de hidrogênio vamos procurar investidores que queiram investir nesse ramo criar todas as condições que eu estava aqui a colocar do ponto de vista de perspectivas do setor chegados agora neste praticamente último trimestre de 2024 2024 qual é o balanço que o ENP faz da evolução recente do setor tendo em conta um conjunto de expectativas que persistem sobre o setor desde a altura em que as descobertas foram tornadas públicas inclusive decisões de investimento foram tomadas não obstante a interrupção de um dos principais projetos por motivos de força maior mas os operadores continuam no terreno sinalizando essa intenção de retomar os projetos sim os operadores continuam no terreno no nome da trabalhar com eles e fora os operadores como deve saber quando são aprovados os planos de desenvolvimento há uma cota a parte de gastos que é dedicada para o mercado nacional e nós estamos empenhados em garantir que logo que os projetos iniciem haja condições para que investidores venham investir em Moçambique para a industrialização do país nós queremos exportar o gás para o mercado internacional sim mas é nosso objetivo também garantir que o mercado nacional seja beneficiado por este gás de que forma está sendo pensado que isso realmente vai ser feito essa questão da domesticação do gás que é também aí onde existe uma certa expectativa de que estes recursos possam também promover a industrialização da nossa economia na verdade não é algo que estamos a pensar é algo que está a acontecer tem aparecido vários investidores que têm conhecimento de a desmolência desse gás quando o projeto está em andamento então há vários investidores que já nos contactaram já colocaram suas propostas de como vão monetizar esse gás aqui em Moçambique então estamos a trabalhar para depois o governo decidir quais são os projetos mais importantes que podem ser implementados mas há muitas está em condições de dar alguns exemplos desses projetos e investimentos sim há empresas que aparecem para a geração de energia outros para a produção de fertilizantes por exemplo então são vários vários projetos são os principais aliás nós temos um plano diretor de gás que indica quais são as prioridades para a utilização do gás natural então essas empresas não fogem ao que o plano diretor de gás manda fazer então estão alinhados com o plano diretor de gás Olhando para as perspectivas do setor voltando novamente à questão das políticas públicas e da regulação o que é que nesta altura e face ao advento que se tem o que é que nesta altura o INP sente que precisa no sentido de reforçar as suas valências e estar cada vez mais presente e promover o dinamismo do setor de hidrocarbonetos em Moçambique e o seu desenvolvimento sustentável Nós como INP temos como missão propor ao governo opções de melhoria para os nossos regulamentos como estava a dizer na situação atual os nossos regulamentos são viáveis são aplicáveis não há problema nenhum mas olhando para o futuro achamos que há necessidade de começar a pensar em criar algumas melhorias especialmente na questão de transição energética houve uma estratégia de transição energética que foi aprovada então nós achamos que há espaço de começarmos a pensar na regulamentação desse setor de transição energética para que quando os projetos quando haver necessidade de implementar essas inovações que eu vinha falando o regulamento esteja lá então as empresas vêm para por exemplo há uma necessidade de implementação de um projeto de captura e armazamento de carbono encontrem todos os instrumentos já disponíveis então começamos a pensar nesse sentido no futuro breve possamos ter esses instrumentos já disponíveis para a implementação e aplicação está previsto o lançamento de novos concursos para além daqueles que foram agora cujos contratos foram recentemente assinados há planos para lançar novos concursos planos sim existem porque temos uma estratégia que permite que lancemos concursos e falando desses seis concursos achamos que foi um sucesso a nossa equipa técnica aplicou-se bastante para que conseguíssemos alcançar esse efeito há espaço nós achamos que o nosso potencial está lá o importante é garantir que haja investidores que venham fazer essas pesquisas que novas áreas poderão ser objeto de concurso neste momento as equipas estão a trabalhar a identificar as áreas e vamos incluir algumas que no passado não foram adjudicadas porque neste momento temos cerca de dez blocos que não foram adjudicados no passado e temos visto uma das coisas que nos dá esse encorajamento de continuar a trabalhar para promover essas áreas é que nessas dez áreas que eu fiz menção há investidores que têm nos contactado porque a nossa legislação permite que haja negociação direta ou simultânea caso os blocos não sejam adjudicados em concursos públicos então há empresas que estão a vir conosco a tentar ter acesso a essas áreas para fazer investimentos estamos a falar com elas então achamos nós que há espaço para... O mercado sente que o mercado moçambicano continua atrativo ao investimento nesse setor o mercado moçambicano está atrativo para o investimento sem esperanças e mesmo a concluir como é que olha para o ENP nos próximos 20 anos que instituição é que vê? Olha, é o seguinte nesses 20 anos que nós tivemos que já estamos como instituição temos vindo a ter várias interações com diferentes instituições nacionais internacionais e como exemplo nós nos 20 anos tivemos muito apoio do Reino da Noruega nos apoiaram tecnicamente em várias formas mas também tivemos apoio do Banco Mundial para algumas consultorias e temos vindo a interagir com vários setores Moçambique aderiu ao grupo dos países exportadores de gás em 2022 então lá quando nós participamos nesses foros aprendemos várias coisas troca de experiência também apresentamos nossas experiências e temos visto que há espaço para nós desenvolvermos ainda mais o nosso setor em Moçambique outras instituições por exemplo como o Relovo que é a Associação dos Reguladores de Energia dos países de lua oficial portuguesa também estamos lá envolvidos então temos vindo a haver expectativas boas então olhando para o futuro achamos que esse tipo de interação vai nos ajudar a alcançar os objetivos que é continuar a promover o setor de petróleo continuar a colocar o gás natural no mercado e ser aceito esse gás natural porque estamos a falar de interação energética então é preciso ser aceito esse gás natural e também garantir que as condições para a industrialização do país que é um aspecto extremamente importante e principalmente permitir que as empresas moçambicanas façam parte desse desenvolvimento então nós olhando para a frente temos essas expectativas como estão garantindo que as empresas nacionais tenham acesso a esse negócio não só para os serviços básicos mas façam parte das operações petrolíferas e obviamente que as pessoas estão a se capacitar para isso e têm que ser certificadas mas temos expectativas que nós a lei de conteúdo local é uma omissão é um entrave a ausência dela neste caso acha que é um entrave para o desenvolvimento do setor e a materialização de todas essas expectativas sobretudo no que diz respeito à participação das empresas moçambicanas na cadeia de valor não chega a ser o entrave porque na verdade olhando para a lei de petróleo estão lá alguns artigos que falam da participação nacional olhando para o decreto de lei estão lá e recentemente foi aprovado o diploma ministerial que dá balizas um guião de como essa participação pode ser feita e eu acho que acreditamos nós que esse guião que foi aprovado vai ajudar ainda mais então a lei de controle local não chega a ser entrada e o trabalho vai continuar a acontecer Nazário Bangalano muito obrigado por estar aqui no semanário econômico da nossa parte desejar que os próximos 20 anos sejam ainda de maiores sucessos para o INPE e que aquilo que afloramos aqui realmente se materialize ao longo deste período e no mais curto espaço de tempo possível muito obrigado pelo convite fizemos assim o nosso tema de fundo hoje analisamos a indústria de hidrocarbonetos a instituição reguladora deste setor que recentemente assinalou 20 anos pretexto da nossa parte então para lançarmos aqui um olhar sobre as diferentes dimensões que comportam a indústria de hidrocarbonetos em Moçambique as suas oportunidades os seus desafios e a visão estratégica que neste momento guia e orienta o desenvolvimento do setor de uma forma geral é tempo para uma breve pausa não saia daí voltamos já já há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país ajuda a Moçambique a andar para a frente construindo as ligações para o futuro respeita o potencial dos recursos naturais colocando-os ao serviço dos moçambicanos pulsa com a energia da nossa terra fazendo-a crescer com mais eficiência semeia a esperança preparando um futuro próspero promove a inovação dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio BNI é o banco que faltava é o banco que faz a diferença BNI milhões de braços uma só força vamos já a conjuntura de mercado é o momento em que fazemos a análise dos indicadores mais recentes da conjuntura dos mercados e também das commodities olhando igualmente para as informações à volta do clima e econômico de uma forma geral Em agosto o PMI do Standard Bank Moçambique assinalou uma melhoria na economia do setor privado pelo quarto mês consecutivo num contexto de expansão continuada na produção e nas novas encomendas as taxas de crescimento fortaleceram-se mas a criação de postos de trabalho abrandou uma maior pressão da procura de meios de produção resultou num crescimento sólido dos respectivos preços tendo a taxa de inflação geral dos custos atingido o valor mais alto desde março de 2023 O principal valor calculado pelo inquérito é o Purchasing Managers Index PMI Indicadores acima de 50.0 apontam para uma melhoria nas condições das empresas em relação ao mês anterior ao passo que indicadores abaixo de 50.0 mostram uma deterioração Registando 50.9 em agosto o índice básico aumentou em relação ao valor de 50.6 registrado em julho e ficou acima do valor que indica ausência de alterações de 50.0 pelo quarto mês consecutivo Por fim em agosto as empresas do setor privado mostraram-se mais otimistas em relação ao próximo ano com as expectativas de produção a subirem para o nível mais alto dos últimos três meses mais oportunidades de venda previsões de lucros mais elevados e a melhoria da qualidade e das gamas de produtos foram mencionadas como alguma das razões para este otimismo contudo o nível geral de confiança manteve-se inferior à média do inquérito Faúzio Moussa economista-chefe do Standard Bank Moçambique comentando os dados observa que embora o crescimento do PIB se tenha mantido relativamente forte acelerado para 4,5% em termos homólogos no segundo trimestre de 2024 relativamente ao mínimo recente de 3,2% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2024 este crescimento foi imediatamente impulsionado pelo setor extrativo nomeadamente gás natural liquefeito e carvão que subiu 17,5% em termos homólogos enquanto a restante economia expandiu-se pouco mais do que o crescimento populacional com um valor de 2,7% em termos homólogos no segundo trimestre de 2024 destaque o economista maior do Standard Bank que o Banco de Moçambique reduziu a taxa de juros diretora MIMO num total de 300 pontos base desde o início do ano para o nível atual de 14,7% como resultado da inflação mais baixa que se situou num mínimo recente de 3% em termos homólogos em julho consequentemente a taxa de juros prime de financiamento desceu de 23,5% em janeiro para 21,2% em agosto contudo o crescimento do crédito foi restringido por um coeficiente elevado de reservas obrigatórias prevemos ainda assim que o Banco de Moçambique continua a reduzir as taxas de juros apesar de se esperar uma subida da inflação mas que continuará a ser inócuo devido a estabilidade da taxa de câmbio do dólar americano metical em reservas obrigatórias as pressões fiscais persistentes e a oferta intermitente de divisas indicam que as condições de financiamento se manterão restritivas deste modo limitando o crescimento económico fora do setor restritivo prevemos que a Total Energies retome seu projeto de GNL no próximo ano o que deverá originar uma melhoria das perspectivas e alguma aceleração do crescimento do PIB a médio prazo afirmou Fáuzio Moussa Investimento na indústria de fármacos desafio está na disponibilidade do capital humano aqui precisamos de quadros qualificados para trabalhar nesta indústria cooperativas querem competir no mercado como as empresas fazem então elas formam saber o que produzir como produzir onde buscaram os insumos onde está o mercado que tipo de produto é necessário sistemas modernos de irrigação beneficiários reportam ganhos socioeconômicos estamos a produzir mais esses tipos de sementes consigo fazer estica com o meu grupo INP 20 anos a trajetória os desafios as conquistas e a visão do desenvolvimento do oil and gas em Moçambique queremos usar o gás natural para o hidrogênio e uma tecnologia nova também para a questão de hidrogênio vamos procurar investidores que queiram investir nesse ramo criar todas as condições nós queremos exportar o gás para o mercado internacional sim mas é nosso objetivo também garantir que o mercado nacional seja beneficiado por este gás fechamos a página relativamente a esta edição do semanário económico tivemos imenso prazer e prestigiamos sobretudo a sua audiência pelo que o convite é renovado nesta altura para que próxima terça-feira quando forem 22 horas sem desenvolvimento volte a marcar presença connosco aqui no seu semanário económico boa noite sucesso e até lá BNM milhões de braços uma só fuga